Oi, 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 oi... Ela tá cheia de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo Tá chapada muito luta, tá chapada muito luta Fode, 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 fode Por favor, calma piranga Vai foder, 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 foder com a tropa toda Vai foder, vai foder, vai foder, vai foder com a tropa toda O meu ancha, 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 ancha o palinho Ancha, 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 ancha o palinho Se revela em cachorro Vai foder, vai foder, vai foder com a tropa toda Quero putarinho louco de amistério Vou poder, 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 poder Quanto agora é seu mistério Vai poder com a tropa toda Vai poder com a tropa toda Ela tá cheia de fogo Tá chapada, tá chapada, muito luta Fonte, 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 fonte Compá sua por virão Vai fuder, 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 fuder Fuder com a tropa toda Figfeira e campanha Vai fuder, vai fuder Vai fuder com a tropa兄 Quero putarinho, vou pular mistério Vou pular, 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 pular Agora se mistério Vai pular com a tropa toda Amém